Música Olha, estamos da central de atendimentos da polícia militar para levar até você as informações, os boletins de ocorrências que foram registrados durante o final de semana. Tivemos um final de semana um pouco movimentado na área policial com alguns boletins registrados, com destaque para alguns, dentre eles uma apreensão de uma motocicleta que foi feita. Esse boletim teria acontecido no dia 22, por volta das 17 horas, quando a guarnição da polícia militar estava fazendo patrulhamento de rotina, fazendo as rondas pelas ruas da cidade para trazer segurança para a nossa cidade. Quando eles estavam trafegando próximo à Avenida Leste, próximo ao Gelaguela, quando teria avistado uma condutora de uma motocicleta trafegando na contramão. A polícia então emitiu o sinal sonoro e também deu voz para que a mesma parasse. Sem nenhum sucesso, ela não teria obedecido a ordem de parada e teria saído aí correndo pelas ruas da cidade, colocando a vida dela e também de outras pessoas em risco. Inclusive, de acordo com o boletim de ocorrência, em vários momentos aí, desta fuga, ela quase colidiu com outros veículos e também com pessoas aí que trafegavam pelas ruas da cidade. A polícia então deu sequência ao acompanhamento da mesma. Em um determinado momento, ela teria entrado novamente na contramão para fugir da polícia. Então a polícia então perdeu aí o contato visual com a mesma. Mas a polícia tinha e tem as vestimentas, as cores das vestimentas, as roupas que ela estava usando e também a placa da motocicleta. Então a polícia continuou fazendo aí as buscas pelas ruas. Quando nas proximidades, onde ela teria conseguido, teoricamente, fugir da polícia, a polícia então avistou a mesma na garupa de uma bicicleta. Então a polícia militar deu aí a voz de prisão para a mesma e contando para ela aí o que teria acontecido. No momento aí dessa parada da ordem, né, para a mesma aí de voz de prisão, ela teria desacatado a guarnição, inclusive com palavras, né, de baixo calão. A polícia militar então deu voz de prisão e conduziu a mesma para a central de atendimento. Ela disse ainda aonde estaria a motocicleta. A polícia então foi até o local, chegando lá, pediu a permissão do dono da residência para que fosse aí retirada a motocicleta. Então foi feita a apreensão. Chegando aqui, ela confessou também aos policiais que colocou a moto na residência sem autorização do proprietário. Já que a residência não possuiu muro, então na tentativa de esconder o veículo, ela teria colocado aí a moto, né, nessa residência e teria evadido-se do local. Mas não adiantou, ela foi autuada, a moto foi apreendida devido aí às infrações do Código de Trânsito. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Polícia Judiciária Civil para dar prosseguimento ao caso. Tivemos também o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Esse boletim teria sido registrado na noite de ontem, por volta das 22 horas que aconteceu nas proximidades da loja Macled, com apenas danos materiais em ambos os veículos. Esse acidente teria ainda sido envolvido por três veículos. Apenas uma das passageiras que sofreu alguns ferimentos leves. Os proprietários de ambos os veículos entraram no acordo. Foi registrado, então, o boletim de ocorrência e encaminhado para a Polícia Judiciária Civil. Tivemos também o outro boletim de ocorrência registrado na tarde de sábado, por volta das 15 horas. Onde uma pessoa ligou aqui na central de atendimentos, através do 190, dizendo que o inquilino de uma residência estaria sendo ameaçada. De acordo com a pessoa que ligou, o suspeito estaria acusando o inquilino de estar roubando água da sua residência, já que teria cortado a água aí por conta própria. De imediato, então, a Polícia Militar foi até o local. Chegando lá, o suspeito se identificou como sendo o dono da residência. Mas a vítima disse que não. A vítima disse que a residência pertence a familiares da mesma. Diante de toda essa confusão, o boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a central de atendimentos da Polícia Civil. E a nossa equipe de reportagens também tem imagens de um acidente de trânsito que aconteceu na noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, na Avenida Central, próximo ao supermercado Tropical, envolvendo uma motocicleta e também uma caminhonete. Acompanhe as imagens desse acidente. Tivemos também o outro boletim de ocorrência registrado de lesão corporal, que foi registrado pela central de atendimentos. Mas os detalhes desse boletim de ocorrência você acompanha com a minha colega de trabalho, Lu Oliveira. Olha, agora são exatamente 10 horas da noite, 22 horas e 43 minutos e a nossa equipe se encontra aqui na central de atendimento da Polícia Militar, onde poucos minutos atrás ocorreu aí um boletim de ocorrência de lesão corporal. Onde a quarnição recebeu uma ligação aqui do Copom, informando que ali nas proximidades do posto de saúde do setor Nova Querência, haveria um homem agredindo sua ex-amátia. De imediato, então, a viatura foi até o local. Chegando lá, nada foi encontrado. Mas o Copom informou à viatura que tanto a vítima como o suspeito da agressão estaria já aqui na central de atendimento da Polícia Militar. De imediato, então, a viatura se deslocou até o local, chegando aqui e verificando os fatos, né? Onde a vítima, a mulher, estaria com um corte profundo do lado esquerdo da cabeça, devido aí ao agressor ter dado uma tijolada na mesma. Diante disso, então, o policial que estava aqui na guarnição conversou todo instante com a mesma, tentando aí fazer a mesma ficar acordada, pois a vítima começou aí a passar mal. Diante disso, então, ela foi conduzida até o Hospital Municipal aqui de Querência para os primeiros socorros, né? O suspeito, o ex-marido, ficou aqui na central de atendimento da Polícia Militar, onde foi registrado, então, o boletim de ocorrência. E logo em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Judiciária Civil aqui do município de Querência, onde o mesmo relatou que a sua ex-amásia ligou para o mesmo, dizendo que era para ele buscar a filha, pois ela iria numa festa. Chegando lá, ele relatou que ela pegou uma faca e foi para cima dele. E ele deu, então, essa tijolada na mesa. Diante disso, então, o mesmo foi conduzido para a Delegacia, onde ele se encontra. A vítima está ali no Hospital Municipal, prestando aí os primeiros socorros e ficou sobre observação médica, né? Até o momento, o boletim de ocorrência foi registrado. E os policiais estão tomando aí todas as medidas cabíveis sobre este caso. E com essas as informações da área policial, voltamos aos estúdios da TV Querência.